eu sou o fantasma do sutiha madara o dia a verdadeira batalha começa agora vamos lá salve rapaziada boa boa tarde todo mundo aí hoje aqui a gente vai testar o need for speed monstro ed tá ligado vamos lá fazer abrir essa nostalgia aqui lembrando é a gente tá com uma pegada aí de testar um jogo de ps2 entendeu quem puder aí daquela moral deixar aquele like se inscrever para nós aí tamo junto vamos aí com essa nostalgia beleza E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos juntos. Se inscreva no canal. E... 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 Vai dar certo... Vai dar certo... Ó... Aqui eu não posso errar rapaziada... Aqui eu não posso... Ela reduzida... Ó... Ó... Pegou visão ou não? Deu certo... Deu certo... Aquela outra reduzidinha... Uma aceleradinha devagar... Agora aquela comida de nita até o talo... Ó... Já deixamos ele uma beirada grande pra trás ó... Reduziu... Ó... Que isso meu parceiro... Chama... Reduziu... Chama... Outra reduzida... Que isso... Chegou a reduzir o motor... Um pouquinho que explode... Toma... É um coco... Ó... Lembrando... Reduziu... O carro vai rodar... Acelerou... Não... Aquela comida de nitro... Só pra dar uma esquentada... Opa... Ih... Tropa... É... É... É que eu acertei... Acho que eu cantei com o ovo... O mano está com delay, está vendo? Pelo menos eu fiz um drift Já falo um like Bora Perdemos o tropa Vendo o amarelo deu delícia Mas dá nada Ficamos em que mano Ficamos em último Bora Vamos dar restart não A gente deu um drift aí legal mano Agora vamos começar uma nova carreira Yes Ok Agora vamos colocar o nome Lá eles trem de G Sai fora Bora Done Yes Dale Quantos minutos? 19 minutos de vídeo Vamos lá mano Vamos pegar umas carreirinhas legal agora aí Só que a manete ainda continua dando um delayzinho bobo Entendeu mano? Isso é normal Tá Ó Toma Essa aí já começa legal Nada de bater papo Só chinela Ó É o Mustang Ford Mustang Toma Aí você já começa no embalo Ó Na cacetada Peguei a visão Peguei a visão Ó Aí já na cacetada Ó Essa manete de delay Não foi de F Entendeu? Ó Láu Cadê? Olha os fogos Zé da manga Esse nigga Não, não, não Errado Ó Ó Zé da manga Que isso? Pra você nem não correr não Os caras estão fazendo tudo pra nós Agora deu, agora deu, agora deu Chinela Ó Agora é na analógica rapaziada Ó Agora mudou pra analógica Agora Agora complicou um pouco mais Pouco mais Não, filho Que é por retada Que é por retada Só que na analógica Tem que ter noção de jogo Que isso? Pai manda Pai manda no jogo Pai manda, drop Ah, tô ligado Eu lembrei, mano Nessa corrida Você não finaliza ela, não É só um Uma aberturinha boba Vamos ver, gente Já passou, hein Passou Esse Mazda A gente pegou esse Mazda? Pegou Ah, ela aí, rapaz Como assim, velho? Rapaziada Eu acho que eu já corri aí, mano Vou só apertar um instante Aqui pra dar uma adiantada Não, a gente não pode correr no analógico, não, mano Tem que ser nos botõezinhos Tá ligado? Controles aqui, ó Tá vendo? Ó, a maneta com delay Já pegou o delay Ah, não Vamos no 2 Aí, ó Essa Essa que é a top, rapaziada Agora vamos voltar Salvar Aí, ó Tamo de volta Tamo de volta Vai fora, rapaz Tá tirando, hein, velho A briga tá boa, hein Ah, tá Deu uma reduzida aqui Que eu achei que o motor ia estourar Tá tirando, hein Tá pra trás, come poeira, Zé Mané Tomei taco Essa corrida foi top demais Essa foi balinha, mano Mas eu acho que eu já corri nessa aí, tá ligado, mano? É nóis, é nóis, mano Não, essa aqui a gente já viu, rapaziada Essa aqui a gente já viu Olha o delay, olha o delay Ah, sim, a gente já passou essa aqui já Só que como eu comecei uma nova carreira profissional É... É por isso que tá assim Aquela lá, eu creio que é tipo uma abertura do jogo, né? Aí tem umas missões legais, mano Eu vou te chamar Eu vou te chamar aqui, call 3 Call 3 They're splitting up, details follow, stand by Dispatch, 10-85, call 6, não complying I need a hand with a mover Roger that, Delta 9 Units have detailed and are on route Que isso, ó Mel no azeite Mel no azeite, vamos voltar ali Vamos ver o menu agora Vamos explorar esse menu aqui Continuar A gente tem que fazer algum carro aí, eu acho Não sei também Segundo... É, não, voltou tudo ao normal Isso aí é fato Voltou tudo ao normal A gente vai começar essa partida rápido Tá vendo, ó Só que essa aqui a gente não consegue pular não, né, mano? É basicamente a gente tá voltando tudo aí Do começo Deixa eu apertar a pausa Deixa eu voltar Resume, papapá, restart Pena, mano, essa tá com delay já Já começou o delayzinho Nova carreira Papapá Ok, essa mesmo Papapá Geralmente Eu acho que um copyright nessas músicas vai ter Porque É, não vai ter jeito A gente vai ter que jogar essa aqui Vamos lá Vamos deitar esses caras na pancada Agora que vai dar tudo certo Vai dar certo Vamos chegar a 28 minutos de vídeo, mano Vai dar certo Deixa esses caras pra trás agora Ó, ó O delay da manete O cara tá na cola Opa Ela é reduzida Foi aqui que eu vacilei, ó Na primeira Primeira corrida contra eles Lembram? O pai tá brabo O pai tá brabo Reduziu, reduziu Dá estabilidade pro carro Outra reduzida Exato Aí vai dar bom Reduziu Reduzida top, mano Vou aqui Outra reduzidinha Básica Agora até o coco Só no primeiro lugar Dez Dez milzinho Tá na mão Cash Dez mil Vamos lá Agora Agora acho que deu, mano Hoje é isso Vamos ver Ó, já recebiu a ligaçãozinha Caramba 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 E é isso aí E é isso aí, rapaziada E é isso aí, rapaziada